A Dona do Piseiro Oh, 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 oh É só de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a Dona do Piseiro chegou Vem com a Dona do Piseiro Dona Bela, a Dona do Piseiro Chegou o fim de semana, já tô imaginando Prepara aí que é minha, que eu vou voltar furando Perfeito é minha coroa, o meu piseiro é bom Quando toca o solinho, a poeira sobe Chegou a Dona Oh, 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 oh Tem só de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a Dona do Piseiro chegou Oh, 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 oh Tem só de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a Dona do Piseiro chegou Dona Bela, a Dona do Piseiro Chegou o fim de semana, já tô imaginando Prepara aí que é minha, que eu vou voltar furando Perfeito é minha coroa, o meu piseiro é bom Quando toca o solinho, a poeira sobe Chegou o fim de semana, já tô imaginando Oh, 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 oh Tem só de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a Dona do Piseiro chegou Oh, 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 oh Tem só de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a Dona do Piseiro chegou Oh, oh, oh Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Chegou o fim de semana, já tô imaginando Prepara aí que é minha, que eu vou voltar curando Perfeito é minha coroa, o meu piseiro é bom Quando toca o solinho, a poeira sobe Chegou a dona Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Chegou o fim de semana, já tô imaginando Prepara aí que é minha, que eu vou voltar curando Perfeito é minha coroa, o meu piseiro é bom Quando toca o solinho, a poeira sobe Chegou a dona Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Avisa que a dona do piseiro chegou Oh, 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 oh Tem som de paredão, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Avisa que a dona do piseiro chegou Oh, 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 oh